Olá, alunos. Tudo bem? Então, para finalizar a primeira parte das disciplinas de tecnologia, antes de a gente entrar nas aulas práticas, nós vamos falar sobre a tecnologia de bebidas. Então, é muita coisa, se a gente for ver. Teria que ter uma disciplina só para essa parte, porque a gente tem que pensar que são diversos produtos, diversos processos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do processo de forma geral. Então, quando a gente fala de bebidas, ela vem aí do processo de que o ser humano precisa consumir água, ele precisa consumir líquidos para que o seu organismo seja suprido das suas necessidades fisiológicas. Então, o consumo da água, principalmente, vem dessa necessidade fisiológica que a gente tem no organismo. E quando a gente fala dessa necessidade fisiológica, a gente tem que pensar que o corpo humano, ele tem 70% do corpo humano é formado de água. E somente 30% vai ter carboidrato, proteína, lipídios. Isso de forma geral, tá gente? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média 70% de água. E ela é a única bebida que é indispensável para a saúde. Então, eu tenho que consumir água para que o meu organismo funcione de forma adequada, para que aconteça as reações metabólicas, para que tenha absorção dos nutrientes, para que, por exemplo, eu consumo um alimento rico em fibras, um pão integral, por exemplo. Esse pão integral, para ele ter alguma funcionalidade no organismo, eu preciso consumir em conjunto com a água. Então, é muito importante a água aí, além de revigorar a pele, fazer bem para as células, né, que a gente tem aí no organismo, entre outros. Então, a água, ela se torna indispensável para a nossa saúde e para o nosso dia a dia. E aí, pensando nisso tudo, o que começa a acontecer? As pessoas começam a introduzir materiais sápidos e estimulantes ao paladar, para que a gente houvesse uma diversidade nos aromas e sabores e para que, de forma prazerosa, esse consumo de água fosse atendido. O ideal, tá, é se tomar água, fala lá, em dois litros de água, não é dois litros de bebidas, é dois litros de água pura, mas as outras bebidas que a gente consome no dia, durante o dia, como, por exemplo, sucos, refrescos, enfim. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Então, se a gente vai dizer, ah, é qualquer tipo de bebida que tenha água? Não, porque senão a gente pode consumir ali quatro litros de refrigerante por dia e a gente vai ter suprido ali essa água. Não, tem que ser água livre, tá? Água ali mineral ou filtrada, tá? Ou tratada que a gente tem aí nas nossas casas. Então, sempre quando a gente tem uma bebida, tá? Eu preciso informar, obrigatoriamente, qual é a matéria-prima que está sendo incluída naquela bebida, se é natural, se é vegetal, se é animal, para me informar sobre as suas características sensoriais predominantes. Então, eu preciso dessa informação ali no rótulo do produto. Então, quando a gente fala das bebidas, elas são classificadas em cinco classificações, tá? E dentro delas a gente vai ter outros produtos. Então, a gente tem as bebidas naturais. Por que naturais? Porque a gente não tem ali, em termos, adição de nada, tá? Ela é daquele jeito, da forma como sairia ali da natureza. Então, a gente tem a água, que a gente encontra ali no rio, a gente trata e consome. A gente tem o leite, que é retirado das vacas ou de animais mamíferos. E os sucos de fruta, que é através ali da polpa da fruta, tá? Existe uma diferença entre suco, entre refresco, entre néctar, tá? Então, isso também é importante. Aí a gente tem as infusões, como, por exemplo, chás e cafés, tá? Por que infusão? Porque eu coloco ele na água e retiro. Eu acabo não consumindo. Então, a gente, por exemplo, no chá, a gente tem lá os saquinhos de chá. A gente coloca, faz a infusão e aí retira, normalmente, aquele grão, né? Aquelas folhinhas, para que a gente possa consumir. Aí a gente tem algumas bebidas alimentares, tá? Então... Além disso, a gente vai ter as bebidas refrescantes, tá? O que são as bebidas refrescantes? São os coquetéis, sucos, xaropes de refrigerante. Quando a gente fala, é algo que vai trazer frescor ali para o nosso dia, para suprir aquele calor que está tendo, entre outros. E também as bebidas alcoólicas, tá? Que podem ser fermentadas, destiladas, destiladas xaroposas, né? Um xarope, como, por exemplo, o vinho. Água ardente e licores. Então, a gente tem aí diversos tipos de bebida e cada uma vai ter uma tecnologia de produção, tá? Para a gente utilizar aí na nossa cozinha, nos nossos restaurantes e entre outros, tá? Aí, só para não falar que eu acabei pulando, As bebidas alimentares, tá? Elas são bebidas que normalmente trazem algum benefício ou nutriente essencial para o nosso organismo, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma... Vou falar a marca, tá? Mas poderia ser qualquer outra marca, como, por exemplo, o Gatorade, os isotônicos, né? Que eles trazem ali algum nutriente para repor aquilo que está faltando no nosso organismo. E aí, a gente tem, dentro disso, a gente tem as bebidas não alcoólicas e as bebidas alcoólicas. Então, segundo a legislação brasileira, de 1994, tá? A bebida são líquidos destinados ao consumo humano, industrializados e sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. E o grau de álcool ali presente tem que estar abaixo de 0,5% de álcool, tá? De grau alcoólico. Então, a gente, nesse caso, a gente tem as águas, os sucos, os refrigerantes, os energéticos, chás, achocolatados, entre outros. Dentro das bebidas não alcoólicas, a gente vai ter, então, as bebidas naturais. Então, quando a gente fala das bebidas naturais, a bebida mais importante que a gente precisa consumir no dia a dia é a água, tá? E ela deve seguir os padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. Então, eu sempre tenho que verificar como que a legislação está pedindo isso, tá? Qual que é o nível de potabilidade que ela coloca. A gente tem aí a portaria de 518 de 2004, que ela traz, hoje ela traz os padrões, mas pode ser que amanhã ou depois pode ter que alterar, tá? A gente pode beber água da torneira. Eu sei que muita gente tem nojo, muita gente tem problema com relação a isso, mas quando eu falo sobre a água da torneira, gente, a água da torneira, ela vem tratada. Qual que é o maior problema? É as nossas caixas d'água. Então, por exemplo, num restaurante, eu tenho que fazer uma limpeza de caixa d'água a cada seis meses, no mínimo. E o problema, então, é da caixa d'água, não é da água que vem, tá? Então, por exemplo, aqui na cidade de Londrina, a gente tem a Sanipar, eles fazem, eles testem, eles fazem tudo para que essa água chegue na nossa casa de forma potável, mas infelizmente a falta de higienização e limpeza das caixas d'água traz muitos problemas, tá? E o que é água potável? É aquela água que pode ser consumida por pessoas ou animais sem trazer riscos de adquirirem doenças, podendo ser oferecida tanto à população urbana ou rural, tá? E sempre que necessário deve aplicar tratamento. A gente também, dentro dessas situações, a gente tem as cisternas ou as águas de poço, que muitas empresas usam, né? Então, para eu usar água de poço, eu vou ter que ter uma permissão do Ministério da Vigilância Sanitária, eu vou ter que fazer com que essa água tenha esses padrões de potabilidade e tudo mais, tá? Então, pode usar? Pode, mas eu tenho que garantir que essa água é ideal para o consumo humano ou animal. Dentro, então, dessas águas, dessas bebidas naturais, a gente tem a água de coco, né? Que é o quê? É aquela parte líquida do fruto que não é diluída, tá? E aí, quando eu olho numa embalagem de água de coco, eu preciso, para eu falar que é uma água de coco, eu preciso, tá? Colocar que é água de coco, ingrediente obrigatório, que normalmente vai ser o maior, maior quantidade. E aí, eu posso, tá? Opcionalmente, utilizar açúcar e um conservador, tá? Por quê? Porque pode acontecer algumas reações, e aí a gente utiliza alguns métodos de conservação para garantir a qualidade dessa bebida. Chá pronto para beber. Já é o quê? Uma bebida obtida por maceração e infusão de folhas e brotos de diversos tipos de chá, do gênero tia, e podem ser adicionados de outras substâncias vegetais e também de açúcar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho o vegetal Ilex, o chá Ilex paraguiensis, ele é dado como nome de chá mate, tá? Se eu tenho Tia sinensis, eu já vou ter o chá verde, o chá preto ou o chá branco. Da mesma planta, eu retiro diversos tipos de chá. Só que vai... Como que eu identifico cada um deles? É sempre de acordo com a tecnologia que eu estou utilizando e do... da parte específica que eu estou retirando ali dessa planta, tá? Então, isso também é bem interessante. Então, é outra bebida que a gente pode utilizar, tá? E aí, a gente chega aí no refrigerante. O pessoal de nutrição normalmente pira, né? Mas o que é o refrigerante? É uma bebida gaseificada, tá? Onde eu tenho água, dissolvo daí um suco ou um extrato natural, adicionando açúcar ou educorantes. E que educorantes? Adoçantes, tá? E aí, para eu falar que é um refrigerante de tal... de tal produto, eu preciso identificar... Eu preciso ter, no mínimo, uma porcentagem para garantir que aquilo é um suco. Que aquilo é um refrigerante, tá? E colocar aquele nome ali como refrigerante. Então, por exemplo, se for refrigerante de laranja, eu tenho que ter, no mínimo, 10% de suco de laranja. Uva e tangerina, mesma coisa, 10%. Abacaxi, mesma coisa, 10%. Se eu tiver maçã ou caju, então, se for refrigerante de maçã ou refrigerante de caju, eu posso utilizar 5%, tá? Se for maracujá, eu tenho que utilizar 6% de suco de maracujá. E se for limonada, eu posso utilizar 2,5% de suco de limão, tá? Então, quando a gente fala disso, por exemplo, ah, professora, não entendi essa porcentagem. Então, pensa lá. Em 100 ml de produto, eu tenho que ter, vamos supor, no caso da laranja, 10 ml de suco de laranja, que é ali um pouquinho mais que uma colher de sopa cheia, tá? Mais 90 ml de água. E aí é o que eu vou ter ali como refrigerante. Então, tem que ser, no mínimo, isso, tá? Óbvio, eu vou adicionar um açúcar, então eu diminuo um pouco a água. Eu vou adicionar um outro extrato, um outro produto, eu diminuo a água, tá? Mas, para eu garantir que é um refrigerante desses alimentos, dessas frutas, eu preciso ter, no mínimo, essas quantidades. E aí, a gente falou aqui atrás sobre a soda, né? É soda limonada. Mas, quando eu falo de soda, na verdade, soda é uma água potável, gaseificada com gás carbônico, com pressão superior a 2 atmosferas, tá? Que é a quantidade mínima de gás que eu consigo utilizar. Então, quando eu falo soda, não é soda limonada, não é soda sabor limão, é soda, é água com gás, tá? Mas daí, da soda, surgiu a soda limonada, porque o pessoal começou a espremer limão, colocar rodelas de limão, e aí surgiu a soda limonada, até tem uma marca com esse nome, mas soda é o nome do produto, que é obtido através da água potável, gaseificada, com gás carbônico, tá? Refresco. O que é refresco? É uma bebida que a gente obtém a partir da mistura de água, suco ou extrato natural de algum... de origem vegetal, adicionada de açúcar ou adoçantes, tá? E quando a gente fala, então, de refresco, ou também podemos chamar de bebida de fruta, quando for uma bebida com mais de uma fruta, os refrescos ou bebidas de fruta, eles vão competir cirradamente com o mercado de refrigerantes e néctares, tá? Néctar também não é o suco puro, ele tem uma mistura e tem adição de outros elementos. Então, muitos consumidores confundem bastante refresco com o néctar ou até mesmo suco, tá? Só que no caso do refresco, normalmente, a gente vai ter 10% da fruta, tá? Do resto de água ou de outros elementos. Isso pra gente falar de refresco. Se eu fosse ter daí o refrigerante, eu teria que adicionar o gás carbônico mais o açúcar, tá? Então, o refresco é a água mais o suco, tá? E eu posso utilizar apenas 10% dessa fruta pra ter um refresco. Normalmente, a gente fala do refresco é aqueles sucos em pós, principalmente, tá? Então, aí aqui, né, pra gente garantir que é um refresco, tá? Algumas frutas vão ter algumas concentrações um pouquinho diferentes. Então, laranja, uva, tangerina e abacaxi, eu preciso ter pelo menos 30% de fruta, tá? Maçã, 20%, caju, 10%, maracujá, 6% e limão, 5%. Então, é a quantidade que eu tenho que ter da fruta pra falar que é um refresco, tá? E o mais interessante, que normalmente o refresco é mais barato também, tá, gente? Ele vai ter aí uma concentração maior de açúcar, entre outras coisas. Então, isso é o que a legislação pede pra que nós façamos, tá? Suco e sumo, tá? Quando eu falo de suco, suco é aquela bebida que eu não concentrei e não diluí, tá? E que não pode ter outras substâncias diferentes da fruta de origem, tá? Então, eu não posso adicionar aroma, não posso adicionar corante artificial, não posso adicionar açúcar, tá? Não posso. Isso é só fruta e ponto. Só o suco da fruta. Se eu quero ter um suco que eu vou adicionar água e vou adicionar açúcar, ele vai ter um outro nome que normalmente é néctar, tá? Quando o suco for desidratado, que eu concentro, eu evaporo um pouco daquela água, aí eu já vou chamar ele de suco concentrado, tá? Por quê? Porque quando ele for restituído, ele vai apresentar o mesmo teor de sólido do suco original. Um exemplo desse suco concentrado é aqueles maguaris, né? Hoje eu nem sei como tá, mas faz muito tempo que eu nem vejo, mas antes a gente tinha aqueles sucos de maguari, que vinha um litro do suco e a gente conseguia fazer dois. Né? Então isso é um suco concentrado. O suco integral, tá? Ele não pode ser reconstituído, então eu não posso concentrar ele, não posso adicionar açúcares, tá? Ele é simplesmente o que veio ali naquela fruta, então ele é integral, eu não retirei nada e nem adicionei nada. Pra eu preparar refrescos, tá? Eu tenho duas opções, eu tenho o refresco sólido em pó ou refresco líquido. Então quando eu falo do refresco sólido, tá? O que que normalmente a gente utiliza? A gente utiliza ele pra dissolvê-lo em casa. Então ele vai obter parte do suco ou da polpa da fruta ou extrato vegetal comercializado de forma sólida ou normalmente ele é, a gente conhece em pó, os preparados sólidos contém normalmente no máximo 2% de suco da fruta. O suco mesmo, aquilo que a gente, por exemplo, a gente pensa no suco de laranja, eu espremi lá laranja, não adicionei nada, é puro. Aquilo ali é o suco e daí eu pegaria 2%. Então pensa assim, em 100ml eu pego 2ml de suco de laranja, vamos pensar no refresco de laranja. 2ml de laranja e aí eu adicionei açúcar, eu vou adicionar corante, entre outras coisas, tá? E aí eu vou ter esse refresco sólido. O líquido, tá? Ele já é o produto que contém o suco ou o extrato vegetal, tá? E normalmente eu utilizo ele de forma mais concentrada pra diluir ele de forma caseira ou no ponto de venda. A gente pode falar nesse caso, sabe esses sucos que vocês encontram em once que fica lá misturando e gelando, que fica normalmente no final da mesa, normalmente, tem muitos que são líquidos, que não são em pós, tá? Então a gente também tem aí esses preparados pra refresco. Aí a gente vai ter uma outra bebida que é a bebida láctea, tá? Que já é uma bebida de origem animal, que pode conter leite ou soro de leite, tá? Ou eu tenho leite ou eu tenho soro de leite, mas normalmente quando eu falo de bebida láctea, que pode ser tanto achocolatado como aqueles que parecem iogurte, mas é bebida láctea, tá? Se quiser é saborizado de morango, de coco, igual ao iogurte, ele normalmente ele é feito com soro de leite, tá? Além de ter como obrigatório, né? A gente tá falando aqui do achocolatado, mas vamos supor que fosse de bebida láctea de morango, teria que ter morango, tá? Eu preciso então ter ou leite ou soro de leite e o cacau, né? No caso do achocolatado. Ingredientes opcionais que a gente normalmente utiliza. Normalmente adicionado aromas acidulantes e estabilizantes pra que não tenha separação, não solte água, pra que fique uma mistura homogênea, entre outras coisas, tá? Não é porque tem adicionado aroma, gente, que é ruim, às vezes é um aroma idêntico ao natural, só que é mais barato adicionar ele e ele permanece, quando eu trabalho com aroma, ele permanece por maior tempo do que se eu pegar a própria fruta, tá? Então por isso que normalmente a indústria usa, nem tudo é 100% bom ou ruim, mas nem tudo é ruim porque é um conservante, um aroma, um corante, a gente tem corantes, tanto corantes naturais como corantes artificiais e hoje as indústrias têm buscado, tá? Trabalhar com as coisas mais naturais possíveis, porque a população tem buscado informação, tem buscado conhecimento e isso faz com que ela busque produtos mais naturais e menos químicos, tá? Mas nem tudo é ruim, um acidulante, por exemplo, pode ser um ácido cítrico que é obtido do limão natural, tá? Então, só pra vocês saberem que nem sempre, só porque é industrializado é ruim, que é uma das primeiras perguntinhas aí que eu fiz, né, quando a gente começou a disciplina. e o estabilizante daí é pra estabilizar ali o meu produto. Além disso, a gente tem as bebidas à base de soja, que normalmente, a gente tem muitos sucos à base de soja, ou até mesmo o extrato de soja, que muita gente chama de leite de soja, ou leite de amêndoa, ou leite de coco, não existe leite dessas coisas, leite, o leite, pra gente falar de leite, ele é o único, leite ele tem que ser derivado das glândulas mamárias da fêmea, tá, mamífera, que é o único que vai dar leite, tá, então, bebidas à base de soja, um produto de origem vegetal, à base de proteína de soja, que pode ser adicionado de suco de frutas, tá, o ingrediente obrigatório, proteína de soja, então, normalmente, uma bebida à base de soja, ela já tem uma concentração maior ali, de proteínas, tá, e além disso, eu posso adicionar alguns ingredientes, como sucos, aromas, acidulantes, corantes e estabilizantes, tá, e pode, gente, por mais que é uma bebida à base de soja, com a adição de outro ingrediente, pode ser um ingrediente natural, pra dar um sabor, não sei quantas de vocês gostam, né, de sucos de soja, tem vários, hoje até é menos do que antigamente, mas antigamente, deu um boom, é, eram sucos naturais, só que eram misturados com o extrato de soja, tá, que daí normalmente tem a característica de um leitinho saborizado. Aí a gente entra, agora, nos energéticos, né, o energético, né, ele é uma bebida não alcoólica, tá, que vai incluir, principalmente, cafeína, taurina, e vitaminas, tá, a gente tem diversas formulações e variedade de sabores disponíveis aí, com relação aos energéticos, podendo eles terem açúcar ou não, tá, é, só pra vocês terem ideia, se eu pegar uma bebida energética de 250 ml, né, que contém até 80 miligramas, ela vai conter até 80 miligramas de cafeína, tá, equivale aproximadamente a uma xícara de café expresso, um café mais forte, tá, então isso é uma característica, então o que que o energético faz? ele vai trazer energia para o organismo, né, é, vai trazer disposição, tá, da mesma forma que a cafeína pode auxiliar, então, além disso, a taurina, ela vai auxiliar na recuperação e redução do cansaço, então tô muito cansada, ela auxilia nisso, tá, é, e pode melhorar aí, o funcionamento do metabolismo, então por mais que aparentemente é ruim, tá, pra muita gente, ah, acelera o coração, pode matar, ela tem benefícios, óbvio, eu não posso tomar dois litros de energético todos os dias, mas, eu posso fazer o consumo aí, é, controlado, com o auxílio de um, uma nutricionista, uma técnica de nutrição, dependendo do fim, que eu desejo na minha saúde, tá, no meu propósito ali de vida, já quando eu falo da cafeína, tá, é, ela é um estimulador, né, e aí ela aumenta normalmente a concentração e a atenção das pessoas, então isso é muito legal, por exemplo, pra estudar, tomar um copinho de café, eu não gosto de café, beber café, eu gosto muito do cheiro, é, da tecnologia que envolve o café, mas eu não gosto de beber, não gosto do sabor, mas é um produto bem interessante, né, e aí, é bem legal que a cafeína, gente, ela é, é, muito cara, então a indústria de café, além de produzir o café, ela produz, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, além dela produzir o café, as indústrias, elas acabam tirando uma parte da cafeína, que são cristais bem fininhos, tá, é, pra vender pra outras indústrias, outras empresas, então é bem interessante, tá, só pra vocês saberem um pouquinho sobre as bebidas energéticas, elas foram criadas, possivelmente, na Ásia, tá, é, e são comercializadas ali, entre a década de 70, década de 80, e aí, a partir de quando ela chega na Europa, ela começa a ter um sucesso muito grande, tá, então, ela, ela é bastante refrescante, ela traz, é, diversidade, benefícios nessas características e propriedades nutricionais, por causa, devido à presença de, da cafeína, da taurina, tá, então isso é muito interessante, então a gente pode pensar em produtos, tá, é, que tragam benefícios pra nós, tá, então, a gente pode e deve, na verdade, né, consumir esses tipos de bebidas, não precisa ser um energético, energético daquela marca bem conhecida, que fala, te dá asa, não, mas a gente pode, é, podemos consumir, né, e participar aí, da, da, consumir ela ao longo do nosso processo, tá, aí a gente tem um isotônico, que eu disse pra vocês, que seriam aquelas bebidas alimentares, tá, ela é uma bebida obtida através da mistura de alguns ingredientes, com o objetivo de reporçar as minerais, que a gente perde devido, por exemplo, a prática de atividades esportivas, tá, então, é bem interessante, por exemplo, uma pessoa que faz bariátrica, como ali no começo, ela não pode consumir coisas, é, gordurosas, não pode consumir alimentos, é, sólidos, e aí, às vezes, a gente não consegue obter esses sais minerais, a gente pode indicar, por exemplo, o consumo de um isotônico, tá, pra que ela possa repor esses sais minerais, que ela está perdendo devido à cirurgia, tá, eu falei da bariátrica, mas poderia ser qualquer cirurgia metabólica, a gente poderia consumir aí esse produto. E aí, a gente tem as bebidas alcoólicas, tá, o que é bebida alcoólica? É uma bebida definida como um produto refrescante, aperitivo ou estimulante, destinado à ingestão humana na forma líquida, tá, sem finalidade medicamentosa, e contendo mais de meio grau, GL, de álcool etílico potável, tá, então a gente tem aí, são as bebidas alcoólicas, são exemplos, refrescantes, a gente tem a cerveja e a sidra, tá, estimulantes, eu já tenho o vinho, então já é uma característica aí, de alguns produtos que a gente fala aí, das bebidas alcoólicas. Além disso, eu tenho as bebidas fermentadas, tá, dentro das bebidas fermentadas, alcoólicas, eu posso ter a cerveja, né, que a gente fermenta, é, o malte, a gente fermenta, algumas são de milho, entre outras, tá, eu tenho a sidra, posso ter o hidromel, posso ter os fermentados de frutas, muita gente fala que é vinho, mas o único produto que pode ser chamado de vinho, é aquele obtido das uvas, tá, e aí a gente também pode ter outros fermentados, principalmente aí, é, da cultura japonesa, como por exemplo, o sake, tá, além disso, a gente tem a gengibirra, torane, kenji, puco, mescal, entre outros, tá, além disso, a gente tem as bebidas que a gente obtém por mistura, então a gente mistura os ingredientes, e aí a gente obtém a sua característica, e a gente tem os licor, amargos e aperitivos, tá, como por exemplo, o campário, o martini, a gente pode ter as água, água, água ardentes compostas, como a jurubeba, gengibre, e bebidas mistas, como batidas, coquetel, aquela batidinha de morango, que você adiciona vodka, vinho e leite condensado, coquetel, que vai ali o maracujá e a vodka, entre outros, tá, a gente também vai ter as bebidas destiladas, tá, o que que é as bebidas destiladas? São aquelas que a gente tem, faz um processo de fermentação, e depois destila, que ela vai, a gente vai limpar as impurezas, e a gente tem, obtém alguns produtos. Então, em produtos desses, a gente tem, por exemplo, água ardente de cana, tá, ou caninha, água ardente de melaço, que seria a cachaça, ruim, é rum, whisky, araque, conhaque, bagaceira, pisco, água ardente de frutas, tá, tequila e tiquira, tá, então, esses são alguns exemplos, às vezes vocês nem ouviram falar todas, eu não bebo bebida alcoólica, mas, algumas eu já ouviu falar, outras não muito, tá, tem algumas que eu nunca vi na vida, mas existem, e aí a gente também tem as destilas, as que são destilos retificadas, como, por exemplo, vodka, genebra, gin, stein egg, aquavid, corn, entre outros, tá, então, essas são algumas das bebidas que a gente tem aí, com relação à tecnologia de bebidas. Então, para eu obter as bebidas, né, sejam elas naturais, alcoólicas ou não alcoólicas, eu normalmente utilizo um produto vegetal, normalmente, tá, algumas são obtidas de animal, mais a maioria obtida de processo de origem vegetal, e aí, sempre vai depender do processo que eu quero fazer, então, se eu quero fazer um processo de destilação, eu quero uma destilada, eu tenho que fazer um processo de fermentação, dessa fermentação eu vou destilar, tá, que é normalmente, o que é destilar? Destilar é purificar, nada mais é do que purificar ali, o meu produto, tá, é, então, o que que eu faço no processo de destilação? Eu condenso os vapores, tá, e faço a separação desses vapores do álcool, e aí, normalmente, eu utilizo só o álcool, tá, existem algumas destiladas, que vocês vão ver, ou vocês já viram, por exemplo, prata, ouro, normalmente, tá relacionado com quantas vezes elas foram destiladas, e a ouro, por exemplo, normalmente, a ressaca dela não tem dor de cabeça, normalmente, você não tem vômito, aquele cansaço, então, tudo isso depende, então, se é uma bem chin-free, normalmente, você tem uma ressaca pior, se é uma de qualidade melhor, você tem uma ressaca, ou nem tem ressaca, tá, então, gente, assim, a tecnologia de bebidas é muito ampla, eu só mesmo passei para vocês os produtos que a gente tem, a origem, quais são, mas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar alguns arquivos para vocês lá na pasta, tá, e aí vocês podem acessar, podem ler um pouquinho mais, e se vocês tiverem alguma dúvida, só me procurar, tá, e para isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, não esqueçam de dar aquele like, né, e até mais. Tchau.